Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou o seu personal broker e hoje eu quero te falar sobre uma casa incrível que fica no setor sul. O imóvel está muito bem conservado e é extremamente aconchegante e fica de frente uma praça maravilhosa. É o tipo de imóvel que serve tanto para moradia como para fins comerciais também. Atenção 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você gostou desse sobrado, não perca tempo Entre em contato com o nosso time de corretores Agende uma visita e venha conhecer pessoalmente Muito obrigado, até logo